Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom falar com vocês? E o outro site que eu não mostro, a minha roupa foi no meu colégio hoje. Eu quero ver tudo comigo. Bom, gente, eu vou usar a roupa aqui. Eu vou usar essa roupa, essa minha roupa é a minha roupa. Eu vou usar a roupa aqui. 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 Eu vou usar a roupa aqui.